Olá pessoal, sou Yugi Nebraga, dono do canal Entretenimento Paz. Hoje tem Uruguai e Panamá, 5 da tarde, 17 horas. Panamá vem de 5 a 0 na Martinique na quinta-feira, enquanto que o Uruguai empatou sem gols com os Estados Unidos no último domingo. Fique com Deus, agradeço demais o carinho de todos e até lá, tchau!